Vamos. Passei do ponto? Peguei pesado? Claro que não, senhor. Chame ajuda! Salve, eu não consigo sair! Chame ajuda! Boa noite. Boa noite, senhor Gould. Não! Não! Socorro! Chame alguém! Ele é jovem. Vai aprender. Boa noite. Para você também. Você acha mesmo que é o primeiro que me pede para me unir à nobre causa alienígena? Quem é você? Sabe por que não voltamos na Lua desde 72? Porque esses dois procuraram meu pai e disseram para ele adulterar o orçamento para que ficasse caro demais um retorno. Então ele e os outros cancelaram os programas espaciais americano e russo e passaram a ser nossos clientes. Ajudou eles a matarem pessoas. E aí? E aí?